Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou fazer o teste dos meus microfones. Eu tenho três microfones e eu gostaria que vocês deixassem no comentário qual vocês mais gostaram? Com qual microfone vocês sentiram mais arrepio, tá bom? Mas antes de mais nada, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho para receber todas as notificações e comentem o que vocês acharam do vídeo. Deixe joinha, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, o primeiro microfone é esse que eu estou usando agora. Eu vou fazer um somzinho de boca, tá bom? Em cada microfone. Aí vocês vão me dizer qual é o melhor dos três, tá bom? Agora, eu vou usar este microfone. Ele é bem pequenininho. Aí vocês vão me dizer se ele é bom. Então, vamos lá. Vamos utilizar ele. Eu estou com ele. Esse mini microfone. Olha. Eu gostaria que vocês me dizessem se o som dele é bom. Faz tempo que eu tenho ele. Mas eu acabei deixando ele de lado por conta que eu comprei esse e acabei deixando ele de lado. Agora, vocês me dizessem aí no comentário o que vocês acharam do som desse mini microfone. Vamos para o próximo e ao último microfone. Que vocês sempre me vê aqui no vídeo. Usando ele. Que é o de ouvido. Vamos lá. Espero muito que vocês gostem. O vídeo vai ficar louco hoje, tá gente? O vídeo vai ficar um pouco curto. Por conta da hora. Já é madrugada. E eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. Porque eu não tive tempo de gravar antes. Então, vamos para o próximo microfone. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, esse microfone. O que vocês acharam? Eu vou fazer uns sons de boca, como eu fiz com os outros. Aí, vocês me dizem o que vocês acharam, tá bom? Faz tempo que eu queria gravar esse vídeo. Aí, hoje, hoje eu decidi. Agora, de madrugada. Eu ainda não dormi. Eu estava assistindo filme com meu marido. Aí, eu falei, eu vou gravar esse vídeo para o pessoal dar um palpite nos meus microfones. Nesse pequenininho. Esse, que é a marca Tomate, 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 Tomate. E esse, qual desses microfones vocês mais gostam que eu faça? A, 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 a E acabou estragando, quebrou, arrebentou o fio e não funciona mais. Eu preciso comprar um daquele que é a Carol. Carol, você sabe do que eu tô falando? A Carol, ela gosta muito que eu passa o ASMR com aqueles fones de lapela, 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 lapela. Então é isso, pessoal. O vídeo foi bem gordinho, tá? Só pra vocês escolherem, escolherem qual microfone é o melhor pra eu fazer o ASMR aqui no canal. Deixe seu like. Eu preciso de muito like, 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 like. Pro YouTube, recomendar o meu canal. Deixe muito joinha, 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 joinha. E comentem seus comentários. É muito bom pro engajamento do canal. Eu tô com cara de sono, né? Eu desejo boa noite a todos. Uma noite de paz. Uma noite de descanso. Uma noite tranquila. Um belo amanhecer. Um belo amanhecer. Cheio de luz. Até a próxima, pessoal. Fico por aqui com mais um vídeo. Beijo no coração. De cada um de vocês. Tchau.